Fala, galerinha! Aqui quem tá falando com vocês é Slim Shade e novamente trazendo pra vocês mais um vídeo de The Isle, galera. Eu falei pra vocês que eu ia trazer o vídeo do Rex caçando com aquele som do Jurassic Park, galera, só que tentamos colocar no servidor Realismo BR e ele deu bug. Os dinossauros estavam morrendo de fome porque não estavam andando pra comer os herbívoros, no caso. O mod bugou os herbívoros. A gente teve que retirar ele e eu não sei outro servidor que esteja com eles ativos. Eu não sei se tá bugando em todos os servidores. Porque o único servidor que tinha, que era aquele que eu mostrei pra vocês, é um servidor PVP. Então o pessoal não liga pra comida. Eles pegam o dinossauro, vai lá, come... Come não, né? Matam um ao outro e o corpo some na hora. Então não tem como eles comerem. Não depende de comida. Então eu vou trazer pra vocês uma caçada de Rex aqui no servidor Realismo. A gente tá no Realismo Brasil, galera. Nosso servidor aqui dos BRs. E é isso aí, galera. Vamos tentar aqui caçar uma manada de estegos que tá tendo um evento de estego e eu vou aproveitar esse evento pra fazer um vídeo pra vocês. Vamos ver se eu acho os estegos, galera. Galera, lá na frente vocês podem ver uma sombra escura. Tão vendo, galera? Aquela sombra escura lá são estegossauros, galera. Eles tão com filhotes, me parece. Mas eu vou vir aqui por dentro da floresta, ver se eu acho mais alguma coisa. O jogo teve uma atualização, pessoal. Finalmente eles colocaram ativos o Yuta Raptor e o Austro Raptor, o pulo deles, né? Aquele agarrão deles. Só que tá tendo um pequeno problema que o pessoal tá tendo, galera. O Yuta Raptor, tão falando que ele tá gastando muita estamina e tá dando muito pouco dano. E ele só agarra no Xantungossauros, galera. Então ele não tá dando muito dano no Xantungossauros. Meio que a estamina dele é inútil, porque ele só agarra em um bicho e esse bicho que ele agarra ele não consegue abater. E o Austro Raptor, galera, parece que ele tá agarrando no Teresino, no Carnotaurus e também ele tá agarrando no Triceratops. Ou seja, ele não deve matar nenhum também. É mais divertido do que útil. Ah, o pulo deles. Ali, galera, os Stegossauros já estão ali, ó. Tem um Albino. Esse Albino a gente não pode atacar, pessoal, porque eles são os líderes da manada do evento. Eles estão examinando os players pra virarem membros, esse tipo de coisa. E a gente vai acompanhando eles durante um tempo. Tá vendo os filhotes? Temos um filhote ali junto. Eu não vou tentar atacar um filhote. Se eu fui atinho, ele não vai me dar quase comida nenhuma, né, galera? Não fora a emoção que não vai ter. Vamos dar uma caminhada aos outros Stegos lá, galera. Vamos passeando aqui. A gente vai examinando. Olha lá, galera. Eles já sabem que eles estão em um apuros muito grande. Vamos cercando eles, galera. Dessa vez eu não vou fazer igual o vídeo do Carnotauro, pessoal. Eu não vou aguardar tanto tempo porque eles me vão dar sangramento. Eles não vão quebrar minha pata. Então eu posso ficar tranquilo por aqui. Ó, a gente vai cercar eles um pouco. Eles estão protegendo sua cria, galera. Por isso que eles estão tão agressivos assim. Fora que eles já são animais agressivos. Então a gente já... Tô tentando achar algum separado, galera. Tô tentando fazer igual aquele Carnotauro da Disney lá. Ver se eu acho algum Stegos separado dos outros pra poder atacar. Galera, tem outro Rex vindo. Eu não posso demorar muito. Ó, os filhotinhos já estão correndo. Porque eles sabem que os pais estão em perigo. Eu vou me aproximando cada vez mais, galera. Vocês estão vendo que os outros Stegos estão examinando como eles estão agindo. Vamos com calma. Vamos só vigiando. A gente vai, roda. Acho que eu vou pegar esse aqui que tá separado, galera. O outro parece ser a Fêmea protegendo os filhotes. Então eu vou tentar pegar os que não estão protegendo cria. Ó, ele tá vindo ali na minha direção. Tá dando umas travadinhas assim, galera. Deve ser por quase... O jogo deve ser otimizado. Vou até conferir aqui meus gráficos rapidinho. Só pra ver se ele teve modificação. Não, meus gráficos que vocês podem ver, ó. Como eu jogo. Meu computador não aguenta jogar com tudo no máximo. Então é assim que a gente tem que jogar. Ó, eles estão um próximo do outro. Vamos com calma. Só observando. Ó, todos os outros carnívoros estão esperando o meu ataque pra eles poderem ir. Essas travadas que dão ping. Ping porque o host é de server gringo, né, galera. Então a gente não tem um ping tão alto. E agora, galera? Estão observando os outros que estão vindo por trás, galera. Tem um estego vindo por trás. Agora, galera. Agora, galera. Já acertei uma, galera. Agora é só esperar. Já tá bem machucado. É só aguardar porque ele não vai conseguir se defender, galera. Eu não vou deixar ele se defender. Mais uma mordida eu tento ele, galera. Vamos lá, galera. Eu não posso atacar esse que tá tentando defender o bando. Eu tenho que atacar o que tá machucado. Vai, galera, vai, galera, vai, galera. Vamos com calma. Morreu, galera. Eliminei. A gente grita pra afastar eles da minha comida. E é isso aí, galera. Nosso Rex já conseguiu a comida, a refeição dele. Pra agora. Vocês viram como é tranquilo, né, eliminar um dinossauro com um tiranossauro Rex. Eu não tomei nenhuma pancada, olha só. Nada de bleed, nenhuma rabada. Tô tranquilaço. E o pessoal morre muito, muito medo de atacar, de... Como é que fala? Atacar um estego, né, galera. Porque o sangramento dele é muito alto, realmente. Só que o sangramento dele é alto, mas não é... Impossível você evitar. Vocês viram ali. Meu ataque foi perfeito. Exato no pescoço do dinossauro. Praticamente, né, foi no pescoço, barra... As placas da coluna dele. A gente vai comer. É um pouco complicado comer, porque eu tô muito em cima da carcaça. Vai, agora eu vou me deitar aqui e aguardar um pouquinho. Agora que eu tenho minha comida, então eu não posso atacar mais nenhum, galera. Vou ficar apenas aqui na minha, tranquilo. Aguardando... A manada deles migrar. Vou ficar tranquilo aqui, galera. Assim que a carcaça acabar, eu volto pra dar uma passeada pelo mapa pra vocês verem. Como vocês podem reparar aqui, ó, a carcaça do estegossauro virou isso aqui, galera. Vocês podem ver, ó. É aquela carcaça que eu falei pra vocês, a modificação que o jogo tinha feito. Estão vendo aqui, ó? Tá vendo lá? Virou... Ficou só os ossos e as entranhas do animal, tá vendo? Isso aqui é a carcaça que eu falei pra vocês, pros menores. Pro Velociraptor, Herrerasaurus, Utahraptor... E também para o Austro-Raptor. E o Herrerasaurus, acho que eu já tinha falado. Então, os pequenos, esses dinossauros, podem comer dessa carcaça. Eu não sei se o Alossauro e o Carnotaurus conseguem se comer dela. Eu sei que eu não consigo mais. Eu já tentei, não consigo mais comer. Mas como vocês podem reparar, minha fome tá cheia. Ela começou a cair de novo agora. Então eu vou abandonar aqui a carcaça, porque eu não preciso mais dela. A manada de estego já tá migrando. E eu vou continuar meu caminho. Agora eu vou... O meu caminho agora é até a água, galera. Vocês viram como o Rex é poderoso. Eu dei uma mordida. Eu acho que o Rex tá dando bleed, galera. Eu não tenho certeza, não. Porque eu não vi nada acertando o estego depois que eu acertei a primeira mordida. Eu não tenho certeza se alguma coisa acertou ele ali. Se um dos outros grandes acertou ele, alguma coisa assim. Vocês podem ver ali, ó. Na minha esquerda tem um Giga indo atrás da manada também. Ele deve tá com fome. Olha lá, galera. Um Giganotossauro. Ele passa bem distante do Rex, porque ele sabe que o Rex abate ele fácil. E tem um outro Rex aí na minha frente, ó. Eu também tenho que evitar ele, porque a gente não tá em época de acasalamento, como a gente fala, né? Então a gente não pode andar junto. Ele é meu rival nesse momento. Aí eu vou, me afasto dele. E vou seguir meu trajeto. Vou na água, que eu sei que no meio dessas aves tem água, galera. Então eu vou direto. Aquele lagzinho básico de otimização, né? A gente vai descobrir. Vamos chegando aqui. Eu sei que tem água aqui, galera. Eu só não sei onde fica. Ah, tá aqui na frente. Olha aqui. Comida de herbívoro, galera. Dá pra viver de herbívoro aqui tranquilamente. Agora eu vou tomar uma água aqui. Vou mostrar um pouco mais do Terra Vitae pra vocês. Aqui com calma. Ó, vocês podem reparar lá. Já enchi a sede do meu Rex. Tá tranquilão o meu Rex. Como vocês podem ver, eu tenho 261 pontos já de Rex. Ou seja, 261 minutos já jogando de Rex. O acarnívoro não é igual o herbívoro. Que eu falei pra vocês que a cada planta que vocês comem ganha um ponto de progressão. Além do 1 minuto, né? Por 1 minuto você ganha ponto com o herbívoro. E a cada planta também vocês ganham ponto. Não importa a planta, né? Só aquela azulzinha antigamente, não. Qualquer planta tá funcionando agora nesse quesito. Só que o acarnívoro não é isso. Não é a cada bocada que você der numa carcaça você ganha ponto, não. É apenas o tempo. Então eu já tô a 260 minutos de Rex. Não matei muitas presas. Eu prefiro procurar carcaças, igual... Vocês viram aquela carcaça ali. Mas aquela ali eu não consigo comer com o Rex, né? Mas assim, eu prefiro procurar carcaças do que ficar abatendo os players sem motivo. Também quando eu jogo de tier de 5 eu não costumo matar tier 1 e 2. Porque eu acho desperdício. Porque não dá comida suficiente pro Apex. Então a gente vai simplesmente caçar quando a gente tiver necessidade, igual vocês viram ali. Cacei, me alimentei o tempo que eu precisava virou a carcaça dos pequenos e eu abandonei. Olha, um Galiminos lá no alto da montanha, galera. Ele tá achando que eu não vi ele. Tem um local nesse mapa, galera que eu poderia mostrar pra vocês com um dinossauro pequeno. Porque com o Rex não tem como eu ir lá mostrar pra vocês que é umas casas que tem na árvore, galera. Que eles colocaram aqui no jogo. Já tá um tempo aqui as casas mas é que eu nunca tive interesse em mostrar pra vocês porque não tem nada de especial. É apenas umas casinhas na árvore bem simplesinhas mas assim, bem boladas. Uma coisa legal que eu creio eu que vai ser a casa dos tribais, né? Provavelmente. Mas é legal. O que eu falei pra vocês. É bem bacana. Tem comida de herbívoro no local. Tem água que é próximo de rio e tal. Só que é muito pouca probabilidade de achar comida de carnívoro lá. É muito difícil de você encontrar algum player jogando nesse local porque é um local bem afastado do centro do mapa. Eu posso até mostrar pra vocês num próximo vídeo que eu devo fazer um vídeo de Austro Raptor em breve e tal. Ainda mais agora que ele tá pulando, né, galera? Deve ficar muito divertido. Olha, galera. Tem um Chantungossauros por aqui. Vamos ver onde é que esse chante tá. Aí eu posso mostrar pra vocês essas casas na árvore se vocês quiserem. Eu posso procurar ela e mostrar pra vocês. Mas eu não acho que vai ter tanta coisa legal pra mostrar lá. É simplesmente as casas e pronto. Tem umas casas que ficam no alto, né? E tem umas casas que ficam embaixo. Mas não tem nada na casa. É só uma casinha mesmo. Simplesinha. Como eu falo, aparece aquelas casinhas pra quem assistiu o último filme do Peter Pan lá. Aparece aquelas casinhas do Peter Pan. Das árvores. Só que sem nada dentro. Olha, galera. Que lindo esse mapa, pessoal. Olha que maravilhoso esse mapa. É muita natureza que tem. Eu acho muito bacana esse tipo de coisa. Vários biomas diferentes. Olhando de longe, galera, olhando assim, parece um pântano, não parece? Mas não é um pântano. Quando me aproximar, vocês vão ver. É um rio. Aí tem essas árvores de... Muito bacana. Não é essas árvores aqui. Peraí que eu vou chegar lá pra mostrar pra vocês. Vamos com calma até lá. Vocês estão ouvindo, galera? O Shantungo Saldo tá nessa direção. Mas eu não vou caçar ele porque vocês podem ver e minha fome tá cheia. Eu não vou matar o player sem necessidade. Simplesmente tô mostrando pra vocês um pouco mais do mapa. Não tem como mostrar pra vocês as casinhas, como eu falei, porque elas são bem afastadas. Até eu chegar lá vai demorar muito. E o Rex não consegue entrar lá porque as casas são pequenas. Por isso que eu falei que eu vou trazer Jonstor Raptor pra vocês ou Utah Raptor. Aí eu não sei. Vocês podem até decidir qual vocês acham que vai ficar mais bacana. Mas já aviso pra vocês é que o novo sistema lá de Ponce que eles chamam em inglês que é o de agarrar na presa e ficar mordendo ela arranhando ela não vai matar os animais. Eu garanto pra vocês que não mata porque muitas pessoas já testaram e estão muita gente reclamando que tipo o Utah Raptor parece que ele perde 20 de estamina pra dar 1 ou 2 de dano no Shant. Então é meio que sem sentido. as árvores da savana africana que eu falei são essas aqui, galera. Olha só. Olha que bacana. Parece realmente uma savana. Olha o Shant, galera, vindo. E em breve, galera, eu tô pensando em trazer pra vocês um... como é que fala? Um modo diferente de vocês verem o jogo. Totalmente diferente. Um modo que muita gente talvez já tenha trazido mas que vai ser novidade aqui no canal. Mas eu ainda tenho que olhar direitinho como eu vou fazer isso. Provavelmente eu vou trazer a primeira vez em um evento pra vocês verem como vai ser o sistema. Mas é bacana. É um modo diferente de vocês verem o jogo. Eu vou com calma aqui agora porque o Shant tá vindo do meu lado aqui. Tô dando um grito pro Shant pra saber que não é pra ele vir atrás de mim. Mesmo não sendo o grito do Jurassic Park, galera, o grito do Rex é muito bacana. Não importa se é o grito do Jurassic Park ou se não é. É bem legal. Vou dar uma corrida lá pra vocês verem. Eu falei pra vocês que ia mostrar o Rex correndo. Vocês puderam ver a caçada, mas olha que lindo, galera. Como ele tá diferente correndo. Olha, galera. Muito bonito. Opa, vai ver de cara na árvore aí porque é muito bonito, não. Olha, galera. Aqui já é deserto. Tá vendo as pegadas dele na areia? É um bioma bem diferente, né? Olha só. Do nada ali vem o deserto. Não sei se tem alguma coisa pra frente aqui. Isso aqui é fim de mapa porque tem local realmente com deserto, mas eu não sei se é aqui. Vou deixar pra vocês a partir de hoje o mapa. o mapa Terra Vitae e fizeram finalmente o mapa do Terra Vitae com algumas coordenadas importantes. Aqui é o final do mapa, galera. Se eu cair aqui não tem volta. Não tem como eu sair da água e depois que eu pulo porque eu fico debaixo do mapa. É bugado essa parte. Mas o vídeo de hoje, galerinha, vai ficando por aqui. Eu queria mostrar pra vocês apenas uma pequena caçada de Rex pra vocês verem durante o evento de Stegosaurus que tá ocorrendo. E se vocês gostaram deixa o like, galera. Compartilhem. Se inscrevam no canal que vocês vão me ajudar muito a crescer o nosso canal. E é isso aí, galerinha. Fiquem com Deus. Em breve eu trago mais The Isle pra vocês ou um outro super game do nosso canal que vocês podem ver que eu tô trazendo de vez em quando alguns vídeos diferentes, né? Alguns jogos diferentes pra ver se vocês curtem pra continuar no canal ou não. Não vou trazer sempre. Eu vou sempre variando. De vez em quando eu trago um. De vez em quando eu trago outro. Mas o nosso foco principal é The Isle, galera. Por enquanto, né? Até saiam jogos do mesmo estilo ou melhor. Melhores sobre dinossauros ou outros animais. Então, galerinha, como eu disse anteriormente, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau.